coisas que você não pode evitar são coisas que gostaria de evitar se pudesse se pudesse mudar minha sexualidade eu certamente não faria Jesus Cristinho eu amo dividir minha vida com uma mulher amo como nós nos esforçamos ao máximo para compreender uma outra e como nenhuma de nós desiste até chegar lá amo que já nos entendemos tão bem porque somos duas mulheres tentando nos libertar das mesmas jaulas amo como nossa vida juntas é uma conversa eterna que pausamos só para dormir amo fazer sexo com minha esposa amo a insinuação nos toques e amo o momento em que nos entreolhamos e decidimos amo como nós entendemos o corpo uma da outra e amo como o toque de veludo da pele dela é amo a suavidade a intensidade a paciência e a generosidade do durante e amo o depois aquele tempo descolado do tempo em que ficamos deitadas nos braços uma da outra em silêncio sorrindo para o teto com alívio e gratidão amo como uma de nós inevitavelmente dá uma risadinha e diz essa é mesmo a nossa vida tive um casamento com um homem e um casamento com uma mulher o casamento com alguém do mesmo sexo parece muito mais natural porque não há essa tentativa constante de cruzar a ponte entre dois gêneros que foram estimulados pela sociedade a amar e viver de formas tão diferentes minha esposa e eu já estamos no mesmo lado dessa ponte estar casada com eb é como chegar em casa depois de uma jornada fria exaustiva ela é a lareira acesa o tapete felpudo aos meus pés descalços o sofá em que me jogo a manta com que me cubro e o jazz que me faz estremecer até quando estou toda coberta o que quero dizer é o seguinte se eu não nasci assim afinal e se eu me casei com eb não só porque sou gay mas porque sou esperta e se eu tiver escolhido minha sexualidade e meu casamento e essas forem simplesmente as decisões mais verdadeiras mais sábias mais belas mais íntegras mais divinas que tomei na vida e se eu tiver encarado o amor pelo mesmo gênero como uma escolha muito boa mesmo simplesmente uma ideia brilhante algo altamente recomendado e se eu exigir liberdade não porque nasci assim e não posso evitar mas porque posso fazer o que escolher com meu amor e meu corpo e mudar de ideia de uma para outra de uma hora para outra e de um momento para o outro porque sou uma mulher adulta que não precisa de desculpa para viver do jeito que quiser e amar quem quiser e se eu não precisar da sua permissão por já ser livre concessões recentemente eu estava no sofá com a eb e as crianças vendo um de nossos programas favoritos durante uma cena intensa ficou claro que a filha adolescente da família ia contar aos pais que era gay eles estavam de pé em volta da ilha da cozinha e ela disse tem que contar uma coisa para vocês eu gosto de meninas na pausa que se seguiu os pais na tv e nós cinco no sofá prendemos a respiração a mãe segurou a mão da filha e respondeu nós amamos você não disse isso não diz isso não diz isso eu sussurrei não importa o que droga ela disse eu sabia que o seriado estava tentando ser progressista provar que os pais aceitavam a homossexualidade da filha tanto quanto aceitariam se ela fosse hétero mas eu me perguntei se caso aquela menina tivesse acabado de falar para os pais que gostava de meninos a mãe teria falado nós amamos você não importa o que é claro que não porque não importa o que é o que a gente diz quando alguém nos decepciona se meu filho fosse pego colando em uma prova eu deixaria de castigo e depois o asseguraria que o amo não importa o que se minha filha me dissesse que roubou um banco eu seguraria sua mão e diria que a amo não importa o que o não importa o que deixa implícito que embora meu filho tenha feito algo que não corresponde às minhas expectativas meu amor ainda é forte o suficiente para abraçá-lo quando se trata da identidade dos meus filhos não quero ser uma mãe das expectativas não quero que meus filhos lutem para corresponder a uma lista arbitrária de objetivos preconcebidos que criei para eles quero ser uma mãe de caça ao tesouro quero encorajar meus filhos a passarem a vida cavando descobrindo mais e mais sobre quem já são então dividindo o que descobrirem com quem tiver a sorte de ter a confiança deles quando meu filho descobre uma pedra preciosa dentro de si e a mostra para mim quero arregalar os olhos perder o fôlego e aplaudir em outras palavras se minha filha me dissesse que é peguei eu a amaria não apesar disso e sim por causa disso e se ser pai e ser mãe tiverem menos a ver com dizer a nossos filhos quem deveriam ser e mais com perguntar a eles várias e várias vezes para sempre quem eles já são então quando nos contarem poderemos comemorar em vez de só aceitar não é eu te amo não não importa a que expectativas minhas você corresponde ou não é minha única expectativa é que você se torne quem é quanto mais profundamente eu conheço você mais beleza eu vejo se alguém lhe diz que quem é considere sua sorte de receber esse presente não responda com um aviso de despejo uma permissão ou um discurso de derrota desça do pedestal de Deus arregale os olhos com assombro e aplauda com vontade nós para a AB esta noite eu e você estamos em uma sacristia em algum lugar no Texas estamos conversando antes que eu levante para falar com o público que aguarda você não gosta desses lugares amplos e cheios de eco mas me acompanha mesmo assim você se senta no primeiro banco e me ouve falar sobre Deus e os palpites que tenho sobre ela você acha que estou errada de acreditar que existe Deus mas é por isso que você me ama e precisa de mim você pega minha fé emprestada como pegamos emprestado a rede de wi-fi dos vizinhos essa pastora diz algo que fez você se sentir segura você o baixou os olhos para as mãos e disse não me sinto confortável em igrejas desde pequena eu já sabia que era gay então precisei escolher entre a igreja minha mãe e Deus e eu mesma eu escolhi a mim é isso aí disse a pastora pegarreando eu sorri mas é isso aí não era bem o que queria dizer eu me virei para você segurei sua mão disse querida espera sim quando você era pequena seu coração se afastou da igreja para se proteger mas você permaneceu inteira em vez de deixar as outras pessoas desmembrarem você você se segurou ao que nasceu para ser em vez de se contorcer para caberem quem lhe disseram para ser você permaneceu honesta consigo mesma e não se abandonou quando você fechou seu coração para aquela igreja você fez isso para proteger Deus em você fez isso para proteger seu eu selvagem você pensou que essa decisão tornava você uma pessoa ruim mas ela na verdade transformou você em uma pessoa santa ab o que eu estou tentando dizer é que quando era pequena você não escolheu a si em vez de escolher Deus e a igreja você escolheu a si e a Deus em vez da igreja quando você escolheu a si escolheu Deus quando saiu da igreja você levou Deus com você Deus está em você e hoje eu você e Deus estamos só visitando a igreja nós três voltamos para uma visita para oferecer as pessoas aqui esperança esperança contando histórias sobre pessoas corajosas como você que lutaram a vida toda para permanecerem inteiras e livres como Deus as fez quando acabarmos aqui nós duas vamos para casa e Deus seguirá com a gente eu achava que você já tinha me olhado de todas as formas possíveis mas o jeito com que está fazendo isso agora nessa sacristia é novo olhos bem abertos vermelhos e cheios de lágrimas a pastora desapareceu quando você me olhou assim só existimos eu, você e Deus nesse momento uau disse você como daquela vez que seu cordão com G ficou com nó você ficou ali no pé da cama reclamando ameaçando jogá-lo fora eu perdi a corrente segura na palma da mão segurei-a na palma da mão quase invisível um ouro branco tão delicado que era quase impossível você saiu eu lutei com o nó por um tempo fiquei impressionada com a minha paciência então um puxão no lugar certo o nó se desfez você voltou para o nosso quarto eu ergui o colar orgulhosa uau disse você você se abaixou e eu prendi o colar ao seu redor beijei sua bochecha que nós possamos pousar ideias mais elegantes no pescoço de nossas crianças adesivos quando eu era uma mãe jovem exausta isolada e coberta de crianças recebi um cartão de uma igreja local oferecendo o serviço gratuito de babá durante a missa meu então marido e eu comparecemos no domingo seguinte encontramos café da manhã música um berçário discursos inspiradores e casais que nos davam boas-vindas em todo lugar essa igreja tinha identificado todos os desafios na vida de uma jovem família e resolvido-os por uma hora parecia o paraíso no começo então um domingo o pastor começou a discutir os pecados da homossexualidade e do aborto como se fossem pilares nos quais esta igreja fosse construída senti uma onda de calor depois do culto entrei em contato com o pastor e marquei uma reunião perguntei a ele se a sua igreja é baseada em Jesus que falou incansavelmente sobre órfãos e viúvas desmilitarização imigrantes sobre doentes excluídos e pobres por que você escolheu o aborto e a homossexualidade para fincar o pé depois de muito discutir sem resultado ele olhou para mim suspirou e sorriu e disse você é uma mulher inteligente o que está dizendo faz sentido na lógica do mundo mas a lógica de Deus não é a lógica do mundo você não deve se basear na sua própria compreensão seu coração parece bom mas o coração não é confiável a fé tem a ver com confiança não pense não sinta não saiba desconfia do seu próprio coração e da sua própria mente e confia em nós isso é fé o pastor queria que eu acreditasse que confiar nele era confiar em Deus mas ele não era minha conexão com Deus meu coração e minha mente são minhas conexões com Deus se eu ignorasse isso estaria confiando nos homens que lideram a igreja em vez de confiar em Deus estaria dependendo da compreensão deles a coisa que mais me fez pensar e questionar é quando um líder me diz para não pensar e questionar não vou passivamente terceirizar a minha fé e a fé dos meus filhos sou mãe e tenho responsabilidades para com todas as crianças não só as minhas quando o ódio e a polarização se espalham pelas instituições religiosas temos três opções permanecer quietos o que significa que concordamos desafiar o poder abertamente e se esforçar ao máximo em busca de mudanças pegar nossa família e ir embora mas não existe mais discordar em silêncio enquanto alguém de cima do púlpito cospe veneno em nossos filhos muitos pais se aproximaram de mim e perguntaram minha filha acabou de me contar que é gay frequentamos essa igreja faz dez anos como ela deve ter se sentido ouvindo o que nossos líderes pensam dela e supondo que a mãe concorda como posso desfazer o que ela ouviu aqui como posso convencê-la de que nunca concordei com isso e que ela é perfeita exatamente como é as diretrizes sobre Deus que recebemos quando somos crianças ficam gravadas em nosso coração são muito difíceis de desaprender todas as pessoas devem a si mesmas as suas famílias e aos amigos ao mundo examinaram o que aprenderam a acreditar em especial se vão usar essas crenças para condenar os outros precisam se perguntar coisas como quem se beneficia da minha crença nisso depois que aquele pastor me mandou parar de pensar comecei a pensar ainda mais comecei a pesquisar acontece que a diretriz que ele estava tentando me repassar uma boa cristã baseia sua fé na desaprovação de gays e do aborto começou a circular somente 40 anos atrás em meados dos anos 70 alguns homens ricos poderosos brancos e aparentemente heterossexuais estavam preocupados em perder o direito de segregar suas escolas particulares cristãs e ainda manterem suas isenções fiscais esses homens começaram a sentir que seu dinheiro e poder estavam sendo ameaçados pelo movimento dos direitos civis para recuperar o controle precisavam identificar uma questão que fosse emocional e chocante o suficiente para unir e agitar politicamente seus seguidores cristãos pela primeira vez escolheram o aborto antes disso seis anos depois da decisão da suprema corte americana que legalizou o aborto a posição das igrejas evangélicas era que a vida começava quando o bebê respirava pela primeira vez ao nascer a maioria dos líderes religiosos foi indiferente a decisão no caso Roy vs. Wade e alguns foram até citados como favoráveis não mais eles escreveram uma nova diretriz usando um recém inventado e fingido o traje clamando por uma guerra santa para levar a nação de volta a sua posição moral que fez da América Grande eles patrocinaram o encontro de 15 mil pastores chamados de távola redonda religiosa para treinar ministros como convencer suas congregações para votar em candidatos contra o aborto e contra os gays foi assim que disseminaram essa diretriz para ministros evangélicos que passaram para os fiéis por todo o país a diretriz dizia para ser alinhado a Cristo para ter valores familiares para ser moral as pessoas devem ser contra o aborto e pessoas gays e votar em candidatos anti-aborto e anti-gays o candidato a presidência Ronald Reagan que como governador da Califórnia tinha assinado uma das leis mais liberais em relação ao aborto do país começou a usar a linguagem dessa nova diretriz os evangélicos começaram a apoiá-lo em peso e pela primeira vez votaram em bloco para eleger o presidente Reagan a direita religiosa nascia a face do movimento era a posição em direito à vida e os valores familiares de milhões de pessoas mas o sangue que corria em suas veias era o racismo e a ganância de uns poucos foi assim que evangélicos brancos se tornaram a bancada mais poderosa e influente nos Estados Unidos e o combustível da máquina que é a supremacia branca é assim que os líderes evangélicos se livram da absurda hipocrisia de continuar cheios de dinheiro armas guerras e corrupção racistas misóginos classicistas nacionalistas tudo isso dizendo falar em nome de um homem que dedicou sua vida a acabar com guerras servindo órfãos e viúvas curando doentes recebendo imigrantes dando prioridade a mulheres e crianças e dinheiro e poder aos pobres também é por isso que tudo que um candidato precisa fazer para ganhar o apoio dos evangélicos é dizer ser anti-aborto e anti-gay mesmo que seja um candidato que odeia e abusa de mulheres que rouba dinheiro e rejeita imigrantes que incita racismo e preconceito que tenha uma vida que de todas as maneiras é a antítese do que Jesus ensinou Jesus a cruz e a identidade pró-vida são só adesivos brilhantes que líderes evangélicos colocam em cima dos próprios interesses eles continuam forçando a mensagem não pense não sinta não saiba só seja contra aborto e contra gays e continue votando é assim que você vai viver como Jesus tudo o que o diabo precisa fazer para vencer é convencer você de que ele na verdade é Deus meus amigos evangélicos insistem que sua oposição ao aborto e a homossexualidade nasceu neles falam isso com sinceridade e certeza mas eu fico me perguntando todos nós acreditamos que nossas crenças religiosas foram escritas em nossos corações e nas estrelas nunca paramos para considerar que a maioria das diretrizes nas quais baseamos nossas vidas na verdade foram escritas por homens altamente motivados não sei se ainda me considero cristão esse rótulo sugere uma certeza que não tenho sugere um desejo de convencer outras pessoas que é a última coisa que quero fazer que é a última coisa que quero fazer sugere um pertencimento exclusivo e não sei se pertenço a qualquer lugar hoje em dia parte de mim quer arrancar esse rótulo deixá-lo para lá e tentar encontrar cada pessoa alma com alma sem qualquer camada entre nós mas eu me vejo com dificuldade de abrir irmão por completo porque lavar minhas mãos da história de Jesus é abandonar algo lindo para usurpadores gananciosos seria como render o conceito de beleza para a indústria da moda ou a mágica da sexualidade para os vendedores de pornografia da internet quero beleza quero sexo quero fé não quero a versão venenosa e acomodada que os usurpadores criaram dessas coisas nem quero me identificar com eles então digo o seguinte continuo cativada pela história de Jesus não história como se fosse revelar o que aconteceu tanto tempo atrás mas como poesia feita para ilustrar uma ideia revolucionária poderosa o suficiente para curar e libertar a humanidade agora houve um tempo na terra como qualquer outro tempo na terra em que a humanidade se virou contra si mesma alguns acumulavam fortunas inimagináveis enquanto crianças passavam fome pessoas estupravam e roubavam escravizavam faziam guerras por dinheiro e poder havia algumas poucas sempre há algumas poucas sábias o suficiente para ver que essa ordem das coisas era injusta falsa e feia elas viam que matar por dinheiro é absurdo porque o que existe dentro de cada pessoa é mais valioso que ouro elas viam que escravidão e hierarquias são perversas porque ninguém nasce mais merecedor da liberdade e poder do que ninguém elas viam que violência e ganância destroem os poderosos tanto quanto destroem suas vítimas porque desonrar a humanidade dos outros significa matar a nossa própria elas viam que a única esperança de salvação da humanidade era uma ordem das coisas que fosse mais verdadeira e mais bela elas se perguntaram que tipo de história poderia ajudar as pessoas a verem além dessa mentira ensinada de que alguns valem mais do que outros que tipo de história poderia devolver as pessoas ao seu estado selvagem ao que elas conheciam do amor antes que fossem treinadas para temer umas às outras que tipo de história poderia inspirar as pessoas a se revoltarem e viverem além de uma máquina hierárquica dominada pelos religiosos que estavam matando essa foi a ideia delas vamos repensar as histórias que contamos sobre Deus vamos nos permitir imaginar que Deus não é tão parecido com os homens que controlam o mundo vamos imaginar em vez disso que Deus é como a pessoa que esses sujeitos acabaram de matar vamos imaginar Deus como um bebê vulnerável nascido de uma mãe solteira pobre entre um grupo odiado pela elite política e religiosa ele era o mais baixo de todos na época então elas apontaram para ele este aqui é Deus disseram se esses sábios contadores de histórias vivessem nos Estados Unidos atuais poderiam apontar para uma mulher trans pobre e negra ou para uma criança em busca de asilo sozinha em um centro de detenção e dizer esta aqui é Deus esta aqui a pessoa no círculo mais afastado nas hierarquias que criamos sobre quem importa esta aqui a mais distante de quem acreditamos estar no centro esta aqui é feita da mesma carne do mesmo sangue do mesmo espírito quando ferimos essa pessoa ferimos a nós mesmos esta aqui é uma de nós esta aqui somos nós então vamos protegê-la vamos presenteá-la e vamos nos ajoelhar diante dela vamos lutar para que ela e a família dela tenham todas as coisas boas que queremos para nós e para nossas famílias vamos amar esta aqui como amamos a nós mesmos a ideia da história não era dizer que esta aqui é mais Deus que o restante a ideia é que se conseguimos encontrar o bem naqueles que fomos treinados a ver como maus se conseguimos encontrar valor naqueles que fomos condicionados a ver como desprezíveis se conseguimos encontrar nós mesmos naqueles que fomos doutrinados a ver como outro então não seremos capazes de feri-los quando paramos de feri-los paramos de nos ferir quando paramos de nos ferir começamos a nos curar a ideia de Jesus é que a justiça lança a rede mais ampla possível para que todo e cada um de nós esteja dentro dela então não existe outro só existe nós dentro de uma rede estamos livres das jaulas do medo e do ódio a ideia revolucionária de que todo e cada um de nós seja ao mesmo tempo livre e acolhido essa é a nossa salvação deusas glennon você se refere a Deus como ela porque acredita que Deus é uma mulher eu não acredito acho ridículo imaginar Deus como algo que poderia ter qualquer gênero mas enquanto a expressão de Deus como mulher for inimaginável para muitos enquanto a expressão de Deus como homem parece perfeitamente aceitável enquanto as mulheres continuarem a serem desvalorizadas e abusadas e controladas neste mundo vou continuar falando assim conflitos recebi um e-mail recentemente de uma antiga conhecida daquela igreja que parei de frequentar o e-mail dizia posso perguntar uma coisa eu sei que você e Hebe se ama muito é uma coisa incrível ao mesmo tempo eu ainda acredito que ser gay é muito errado quero conseguir amar vocês incondicionalmente mas para isso eu teria que abandonar muitas crenças o que devo fazer com esse conflito de Deus eu entendi ela queria dizer quero ter a liberdade de amar vocês mas estou enjaulada pelas minhas crenças minha resposta foi em primeiro lugar obrigada por saber que você tem uma opção obrigada por não falar eu amo vocês duas mas nós sabemos que o amor não tem mais se você quer que eu mude então não me ama se você gosta de mim mas também acredita que vou queimar no inferno você não me ama se você me deseja o melhor mas volta contra a família ser protegida pela lei você não me ama obrigada por entender que me amar como a si mesmo significa querer pra mim e pra minha família todas as coisas que você quer pra si e pra sua família qualquer coisa menos do que isso é menos do que amor então sim eu concordo que você tem uma escolha a fazer você tem que escolher entre me amar e manter suas crenças obrigada por ser intelectualmente honesta em relação a isso segundo eu entendo esse conflito porque passei por ele ainda estou passando por um tempo eu tinha medo porque achei que conflito de Deus significava que eu estava desafiando Deus agora sei que era Deus dentro de mim desafiando a religião era meu eu verdadeiro despertando e dizendo espera essa coisa que me foi ensinada sobre Deus sobre mim sobre os outros não combina com o que sei em meu âmago sobre o amor o que faço rejeito o que sei bem dentro de mim ou o que aprendi a crer só posso dizer a você o que eu descobri por mim mesma retornar para nós mesmos é confuso no início não é tão simples quanto só ouvir as vozes dentro de nós porque às vezes as vozes dentro de nós que supomos falarem a verdade são só as vozes de seres humanos que nos disseram no que acreditar muitas vezes a voz interna que nos diz quem é Deus é e o que Deus aprova não é Deus é a nossa doutrinação é um eco da voz de um professor um pai um pastor alguém que disse representar Deus para nós muitas dessas pessoas tinham boas intenções e outras só queriam nos controlar seja como for nenhuma delas foi indicada por Deus como seu representante na terra nenhuma delas tem Deus dentro de si mais do que você não existe igreja para ser dona de Deus não existem guardas nada é tão simples assim não existe terceirização da fé só existe você e Deus um dos trabalhos mais difíceis e mais importantes da nossa vida é aprender a separar as vozes de professoras da verdade propaganda da verdade medo do amor e neste caso as vozes dos autoproclamados representantes de Deus e da própria voz de Deus quando tiver que escolher entre algo que você sabe e algo que outras pessoas ensinaram a você a acreditar escolha o que você já sabe como o Whitman disse examine tudo o que aprendeu na escola na igreja ou em qualquer livro e ignore o que insultar sua alma ter a coragem de ignorar o que insulta sua alma é uma questão de vida ou morte se aqueles que dizem falar em nome de Deus ou da verdade conseguirem convencer você a acreditar em vez de saber a viver com base nas regras deles e não nas suas raízes a confiar nas vozes de intermediários em vez de na sua vozinha quieta dentro de você então eles controlam você se conseguirem fazer com que não confie em si mesma que pare de sentir negue saber deixe de imaginar em vez disso dependa somente deles então conseguem fazer com que você haja contra sua própria alma quando isso acontece eles conseguem que você os siga cegamente vote em quem dizem condene os outros por eles até mate por eles tudo em nome de Deus que está constantemente sussurrando dentro de você não é exatamente isso talvez o conflito de Deus não tenha só a ver com Deus talvez seja Deus ouça com atenção rios a boa arte se origina não do desejo de se exibir mas do desejo de se exprimir boa arte sempre vem do nosso desejo desesperado de respirar ser visto ser amado no dia a dia estamos acostumados a só ver a camada externa e polida dos outros a arte nos faz sentir menos solitários porque sempre vem do âmago desesperado do artista e o âmago de todos nós é desesperado é por isso que a boa arte é um alívio tão grande muitas pessoas me dizem que ler o que escrevo é um alívio o que sentem depois em geral é um desejo de responder a minha oferta contando suas histórias por muitos anos eu passava horas depois dos eventos ouvindo mulheres e mais mulheres que se aproximavam tocava meu braço e diziam eu só preciso contar uma coisa depois de um tempo eu abri uma caixa postal e prometi as pessoas que se elas escrevessem suas histórias eu as leria milhares de cartas chegam toda semana tenho caixas de cartas empilhadas no meu quarto no meu escritório imagino que vou continuar lendo cartas até os 90 anos algumas vezes por semana eu largo o celular desligo o noticiário me aconchego na cama e leio é sempre um alívio imenso ah sim é assim que as pessoas são somos todos tão fudidos e tão mágicos a vida é tão dolorosa e tão linda a vida é dolorinda para todos nós agora me lembro se quiser se transformar em uma pessoa entorpecida e cínica assista ao noticiário se quiser permanecer humana leia cartas quando tentar entender a humanidade procure relatos em primeira pessoa certa noite depois de passar horas lendo cartas com a minha irmã olhamos para a pilha e pensamos muitas dessas pessoas tem muito muitas não tem o suficiente todas desejam um propósito e uma conexão nós podemos ser a ponte entre elas decidimos começar a Together Rising foi assim que me tornei o que chamam de filantropa desde que a Together Rising foi criada em 2012 nossas cinco diretoras e voluntárias incríveis passaram noites e dias sem descanso conectando pessoas em sofrimento com todos os recursos ao nosso alcance dinheiro serviços fraternidade esperança como entramos em contato direto com todos que ajudamos aprendemos em primeira mão que em geral as pessoas estão fazendo o melhor que podem mesmo assim muitas não conseguem colocar comida na mesa ou dar os cuidados médicos que as mães doentes precisam ou manter o aquecimento ligado ou pagar o preço de um espaço seguro em que criar seus filhos toda noite vamos dormir pensando por que por que todas essas pessoas estão se esforçando tanto ainda assim sofrem tanto então um dia eu li o seguinte em determinado momento precisamos parar de simplesmente tirar as pessoas do rio é preciso nadar contra a corrente e descobrir porque elas estão caindo na água arcebispo Desmond Tutu quando comecei a nadar contra a corrente descobri que por trás dos grandes sofrimentos em geral também há alguém lucrando muito agora quando encontra alguém lutando para se manter na superfície sei que primeiro tem que perguntar como posso ajudar você agora então quando a pessoa já está seca e a salvo pergunto que instituição ou pessoa se beneficia do seu sofrimento toda filantropa se estiver prestando atenção depois de um tempo se transforma em um ativista se não nos arriscamos a ficarmos codependentes do poder salvando as vítimas do sistema enquanto o sistema recolhe os lucros depois nos dá tapinha nas costas em reconhecimento pelo nosso serviço nós nos tornamos os soldados rasos da injustiça para evitar sermos cúmplices de quem está rio acima temos que nos tornar pessoas do e ambos temos que nos comprometer a tirar nossos irmãos e irmãs do rio e também nos comprometer a subir as margens para identificar confrontar e cobrar de quem está empurrando as pessoas rio adentro ajudamos pais a enterrarem suas crianças vítimas da violência armada e subimos o rio para lutar contra a indústria armamentista e políticos que lutam com essas perdas ajudamos mães criando suas famílias enquanto os maridos estão presos e subimos o rio para enfrentar a injustiça do encarceramento em massa ajudamos programas de recuperação para pessoas com vício em opiáceos e subimos o rio para protestar contra o sistema que permite que grandes empresas farmacêuticas e médicos corruptos fiquem mais ricos toda vez que um jovem se vicia ajudamos jovens lgbtq sem teto dando abrigo e carinho e subimos o rio para denunciar o preconceito baseado em religião a rejeição familiar e políticas homofóbicas que fazem com que jovens lgbtq tenham duas vezes mais chances de acabar na rua do que seus amigos heterossexuais ou cisgêneros ajudamos veteranos de guerra com dificuldades para conseguir o tratamento contra transtorno pós-traumático que merecem e precisam e subimos o rio para confrontar o complexo militar industrial que é tão dedicado a mandar nossos soldados para a guerra e tão displicente ao abandoná-los quando voltam se vamos criar um mundo mais verdadeiro e mais belo temos que ser pessoas do e ambos vamos continuar tirando pessoas do rio para sempre e todos os dias vamos olhar rio acima e enfrentar quem quer que as esteja empurrando para a água mentiras eu e minha amiga estávamos deitadas no sofá impressionadas rindo e chorando por tudo que deixamos queimar e tudo que reconstruímos nos últimos anos de nossa vida ela para de rir quando falo e aí eu abandonei minha família ela diz não diga isso não diga coisas sobre si mesma que não são verdade você não abandonou sua família nem por um momento você não abandonou nem seu marido pelo amor de Deus você abandonou seu casamento só isso foi isso que você deixou para trás e era o que você tinha que deixar para trás para criar sua família verdadeira por favor nunca mais quero ouvir você falando eu abandonei minha família tome cuidado com as histórias que você conta sobre si mesma entregas sou uma mulher introvertida e sensível o que significa que amo a humanidade mas seres humanos são complicados para mim amo pessoas mas não pessoalmente por exemplo eu morreria por você mas não tipo sairia para um café com você virei escritora para poder ficar em casa sozinha de pijama lendo e escrevendo sobre a importância de conexões e comunidades humanas é uma existência quase perfeita só que volta e meia enquanto estou pensando escrevendo vivendo no meu lugar favorito bem no fundo da minha própria cabeça algo impressionante acontece um som como uma sirene atravessa minha casa e eu congelo levo um bom minuto para compreender a sirene é a campainha uma pessoa está tocando a minha campainha saio correndo do meu escritório e encontro meus filhos também surpresos paralisados esperando minhas ordens sobre como reagir a essa invasão iminente nós nos encaramos e passamos em conjunto pelos cinco estágios do luto da campainha 1 negação isso não pode estar acontecendo todas as pessoas que deveriam estar nessa casa já estão nessa casa será que foi a tv a tv está ligada 2 raiva quem é que faz uma coisa dessas que tipo de agressor sem limites toca a campainha de alguém no meio do dia 3 negociação ninguém se mexe ninguém respira talvez a pessoa vá embora 4 depressão por que por que nós por que isso por que a vida é tão ruim 5 aceitação mas que porcaria você vocêzinha é a nossa voluntária vista uma calça aja normalmente e atenda a porta é dramático mas as portas sempre abertas se as crianças não estão em casa até eu mesma atendo é porque eu me lembro de que ser adulta exige que se abra a porta claro que não eu atendo a porta porque existe uma pontinha de esperança no meu coração de que se abrir a porta pode haver um pacote esperando por mim um pacote quando fiquei sóbria aprendi que sentimentos ruins são campainhas que me interrompem me fazem entrar em pânico mas que deixam um pacote interessante a sobriedade é a decisão de parar de entorpecer e afastar sentimentos ruins e começar a abrir a porta então quando parei de beber comecei a deixar meus sentimentos me atrapalharem foi assustador porque eu sempre supus que meus sentimentos fossem tão grandes e poderosos que permaneceriam ali para sempre e no fim me matariam mas meus sentimentos difíceis não permaneciam para sempre e eles não me mataram em vez disso eles vinham e iam e depois me deixavam com algo que eu não tinha antes esse algo era autoconhecimento sentimentos difíceis tocavam minha campainha e depois me deixavam um pacote cheio de informações novas em folhas sobre mim mesma essa informação nova era sempre exatamente o que eu precisava saber sobre mim mesma para dar o próximo passo na minha vida com confiança e criatividade acontece que a coisa de que eu mais precisava estava no lugar de que eu fugir a vida toda a dor tudo que eu precisava saber para depois estava dentro do desconforto do agora à medida que eu praticava permitir que meus sentimentos difíceis viessem e ficassem pelo tempo necessário consegui me conhecer melhor a recompensa por suportar esses sentimentos difíceis foi descobrir meu potencial meu propósito e reconhecer as minhas pessoas sou imensamente grata não imagino uma tragédia maior do que permanecer para sempre desconhecida de mim mesma esse seria o maior autoabandono de todos então parei de ter medo dos meus próprios sentimentos quando os sentimentos difíceis tocam a campainha visto minhas roupas de menina crescida e atendo a porta raiva passei ano sentindo uma raiva profunda após descobrir a infidelidade do meu marido ele fez tudo o que poderia se pedir de uma pessoa que magoou outra pediu desculpas sinceras começou a fazer terapia teve uma paciência sem igual eu fiz todas as coisas certas também fiz terapia rezei me comprometi a tentar perdoá-lo às vezes quando eu observava brincando com as crianças minha raiva passava e eu me sentia aliviada esperançosa sobre nosso futuro mas toda vez que eu tentava ficar vulnerável física ou emocionalmente com ele a raiva me dominava meu corpo eu brigava com Craig me afastava e me mergulhava em mim mesma esse padrão de comportamento era exaustivo e deprimente para nós dois mas eu não sabia o que mais fazer além de esperar o perdão que em algum momento receberia dos céus como recompensa pelo meu comprometimento com a dor eu supus que o perdão era uma questão de tempo uma noite eu e Craig estávamos sentados nas pontas do nosso sofá ele assistia a TV feliz da vida enquanto eu era consumida pela raiva em silêncio por algum motivo consegui mudar minha perspectiva e olhei para nós dois de longe lá estava eu fumegando de ódio e lá estava Craig imperturbável e totalmente ignorante do meu sofrimento todo aquele fogo estava em mim nada nele pensei como essa raiva pode ser sobre ele ele nem está sentindo de repente eu senti uma possessividade e uma proteção da minha própria raiva pensei isso está acontecendo dentro do meu corpo se essa raiva está em mim vou supor que é para mim decidi parar de sentir vergonha e medo da minha raiva parar de sentir vergonha e medo de mim a partir daquele momento sempre que a raiva me surgia eu pratiquei permanecer aberta e curiosa eu a aceitava deixava que permanecesse minha raiva e eu passamos um bom tempo juntas ouvindo uma a outra eu perguntava a minha raiva coisas como o que você está tentando me dizer não sobre ele mas sobre mim comecei a prestar atenção aos padrões no meu corpo porque meu corpo muitas vezes esclarece para mim o que a minha mente está confusa e esperançosa demais para aceitar corpos não mentem mesmo quando imploramos para que façam isso percebi que a raiva dominava meu corpo sempre que eu me abria emocional ou fisicamente para Craig minha raiva passava completamente quando eu o via com as crianças antes de eu começar a prestar atenção achava que eu estava indecisa mas com o tempo comecei a perceber que minha raiva não era arbitrária era muito específica minha raiva repetia Glennon para você intimidade familiar com Craig é seguro intimidade física e emocional não eu sabia disso meu corpo sabia disso e eu estava ignorando o que sabia era por isso que estava com tanta raiva estava com raiva de mim mesma foi Craig que traiu sim mas fui eu quem decidi dia após dia continuar casada vulnerável e furiosa estava ignorando o que sabia e estava punindo por me forçar a saber não havia nada que ele pudesse fazer para mudar o que eu sabia talvez a pergunta não fosse mais como ele pôde fazer isso comigo e sim como eu posso continuar fazendo isso comigo mesma talvez em vez de repetir eternamente como ele pôde me abandonar eu tinha que perguntar por que eu abandono a mim mesma depois de um tempo decidi parar de abandonar a mim mesma o que significava honrar minha palavra não precisava provar a mais ninguém que me separar era certo ou errado não precisava mais justificar minha raiva o que eu precisava fazer era perdoar o pai dos meus filhos eu consegui fazer isso assim que me divorciei dele depois da reunião do divórcio eu e Craig ficamos parados lado a lado em um elevador assistindo aos números dos andares se acenderem um a um enquanto desciamos olhei para Craig e pela primeira vez em anos senti empatia verdadeira ternura e carinho por ele mais uma vez conseguia ver o cara legal de quem eu gostaria de ser amiga senti um perdão verdadeiro isso aconteceu porque pela primeira vez em anos eu me senti segura eu tinha reconstruído meus limites tinha começado a confiar em mim mesma porque tinha me tornado uma mulher que se recusa abandonar a si mesmo para manter uma paz falsa tenho amigos que encontraram segurança e perdão duradouro dentro do casamento depois da infidelidade o que vem depois de uma traição não pode ser uma luta um contorcionismo para honrar alguma ideia arbitrária de certo ou errado o que vem depois deve honrar quem somos temos que ignorar os deveria que existem do lado de fora e encarar o que é real dentro de nós se uma raiva constante é o que é real aqui temos que encará-la tanto por nós mesmos quanto pelo outro porque não é gentil manter quem não conseguimos perdoar por perto e puni-los para sempre se não conseguimos perdoar e seguir em frente talvez seja necessário seguir em frente primeiro e o perdão virá depois perdão não significa proximidade podemos dar a outra pessoa o presente do perdão e a nós mesmas o presente da segurança e da liberdade ao mesmo tempo quando duas pessoas chegam a um lugar sem medo e sem punição essa é uma despedida boa alívio da raiva não é um dom que recebemos muitas vezes precisa ser forjado por nós mesmas a raiva traz informações importantes sobre qual dos nossos limites foi ultrapassado quando atendemos a porta e atendemos esse pacote começamos a nos entender melhor quando reconstruímos o limite que foi violado honramos a nós mesmas quando nos conhecemos e nos respeitamos vivemos com integridade paz e poder compreendendo que somos o tipo de mulher que será sábia e corajosa o suficiente para cuidar de si mesmo ainda tem mais coisas ainda melhores vem quando nos aprofundamos quando dizemos certo compreendo que esse é meu limite mas o que é um limite afinal um limite é a fronteira de uma das nossas crenças raiz sobre nós mesmos e o mundo somos como computadores e nossas crenças são software com que somos programados muitas vezes essas crenças são programadas em nós sem nosso conhecimento pela nossa cultura comunidade religião e família embora não escolhamos esses programas subconscientes eles é que mandam na nossa vida controlam nossas decisões perspectivas sentimentos e interações e por isso determinam nosso destino nos tornamos aquilo em que nós acreditamos não tem nada mais importante do que descobrir o que achamos ser realmente verdade sobre nós mesmos e nosso mundo e nada nos ajuda a descobrir isso mais rápido do que examinar aquilo que nos irrita minha raiva pelo meu ex-marido era uma campainha insistente tentando me alertar de que um limite importante meu havia sido cruzado meu limite tinha a ver com uma de minhas crenças raiz os valores mais importantes em um casamento são honestidade lealdade e fidelidade e quando isso acaba não estou mais segura essa minha crença não é nem certa nem errada crenças não tem nada a ver com uma moralidade universal objetiva e sim com a moralidade específica e pessoal de cada um nesse caso eu decidi aceitar e manter essa crença raiz sobre casamento e lealdade porque era útil para mim me fazia sentir segura e me parecia verdadeira eu aceitei essa entrega e a trouxe para o meu segundo casamento mas às vezes minha raiva traz até a porta uma crença raiz que não quero manter abre e trabalha muito e descansa muito muitas vezes no meio de um dia de trabalho ela deita no sofá e vê seriados de zumbi quando ela faz isso eu fico tensa e nervosa fico agitada depois nervosa porque ela está relaxando na minha cara começo a arrumar as coisas de forma agressiva e barulhenta bem perto do sofá ela ouve minha arrumação e pergunta qual o problema eu digo nada com aquele tom que deixa implícito que tem alguma coisa essa dança já aconteceu mil vezes a ab está relaxando no sofá e eu fico puta por isso e a ab fica puta porque eu estou puta nós já falamos sobre isso mil vezes você nunca presenciou uma DR até presenciar uma discussão interminável entre duas mulheres casadas ambas introspectivas e reflexivas ambas sóbrias então sem mais nada para fazer a gente se adora a gente nunca quer se magoar queremos compreender uma a outra e a nós mesmas então nos esforçamos muito para chegarmos ao fundo das questões então falamos falamos e sempre parecemos chegar a mesma conclusão ab é uma mulher adulta e ela amando em si mesmo glennon deveria parar de se irritar com as decisões de ab eu sempre concordo com essa decisão ou pelo menos minha mente concorda mas como eu entrego esse memorando para o meu corpo o que faço com esse deveria deveria nunca me ajuda porque estou lidando com o que é espalhar uma camada de julgamento por cima de um sentimento não muda o sentimento como eu posso não ficar irritada como posso não reagir um dia entrei na sala e vi a bipolar do sofá e começar a ajeitar as almofadas tentando parecer produtiva e ocupada por mim parei onde estava e fiquei observando enquanto uma lembrança da minha infância me vinha à mente quando eu era pequena se estivesse em casa descansando no sofá e ouvisse o carro dos meus pais estacionar eu entrava em pânico pulava do sofá e tentava parecer ocupada antes que abrissem a porta exatamente como vi a Abby fazer foi aí que parei de olhar para ela e pensar o que minha raiva está dizendo sobre Abby e comecei a perguntar o que minha raiva está dizendo sobre mim minha raiva estava entregando uma encomenda com uma das minhas crenças raiz nela uma crença que fora programada em mim durante a infância descansar é preguiça e preguiça é falta de respeito ser bom e ter valor são coisas conquistadas com esforço quando Abby ficava descansando bem na minha frente fora dos horários pré-aprovados e designados pela família para o descanso ela desafiava essa crença raiz estava ativando-a descobrindo-a trazendo-a para a luz de modo que eu pudesse vê-la mas diferente da minha crença raiz sobre honestidade e fidelidade eu não gostava dessa não parecia verdadeira porque quando eu olhava para Abby relaxando minha raiva era quase uma inveja amarga deve ser legal deve ser legal descansar no meio da porcaria do dia deve ser legal se sentir merecedor do espaço que você ocupa no mundo sem precisar se ocupar todos os minutos do dia deve ser legal descansar e ainda se sentir merecedor eu não queria mudar Abby eu queria mudar muito minha crença sobre valor a raiva toca a nossa campainha e entrega uma das nossas crenças raiz essa é uma informação muito importante mas a próxima parte é mais que informativa é transformadora todas as crenças que a raiva nos entrega tem um formulário de devolução tem um adesivo no pacote que diz aqui está uma de suas crenças raiz você gostaria de ficar com ela devolvê-la trocar por outra eu examinei com atenção a crença raiz sobre valor que a raiva que sentia por Abby me entregou pensei não não quero manter essa crença foi herdada não criada por mim já superei isso essa não é mais a minha crença mais verdadeira e mais bela sobre valor sei que não é real é maldosa e está fazendo mal a mim e ao meu casamento não quero passá-la a meus filhos mas também não quero devolvê-la quero trocá-la pelo seguinte trabalhar com a finca é importante mas descansar e brincar e não precisar ser produtivo também são meu valor não está ligado à minha produtividade e sim à minha existência eu mereço descansar mudar minha crença raiz sobre valor mudou minha vida eu durmo até um pouco mais tarde separo momentos para ler para caminhar para fazer yoga e às vezes aos fins de semana até vejo um pouco de tv no meio do dia é o paraíso também é um processo constante até hoje quando vejo a Hebe relaxando minha primeira reação é irritação mas então me controlo penso por que estou nervosa a é aquela antiga crença a espera esquece eu troquei essa então quando a Hebe pergunta qual o problema posso responder nada amor e é verdade a maior parte das vezes